O DT tem a informação sobre a conferência da imprensa e a situação de gestão de crise onde responde ao público na fita de covid-19, desde o nosso Timor-Leste, e o DT tem que ter um barato positivo na transmissão local. O DT tem a situação de gestão de crise, e a realidade é que o caso positivo covid-19 e o Timor-Leste aumenta na bebê. O DT tem a informação sobre o caso de covid-19 continua a aumentar o Timor-Leste, no tempo onde o DT tem a informação de se enfrentar a situação difícil. Significa que a saída de acordo com a situação real, tem que ter um barato positivo e o positivo aumenta, e o DT precisa de alerta para a comunidade que o DT tem que ter um barato positivo, e o DT tem que ter um barato positivo, e o DT tem que ter um barato positivo, e o DT tem que ter um barato positivo positivo elétrico e o DT tem que ter um barato positivo quelco. Porque no will Iberio estava no ideia já deu para uma pergunta muito, mas comoomó crê, que alguns algunszeit وأeram isso por meio que a palavra estava bom. a consciência e a medida que não é. Agora, seja que a nossa responsabilidade é alerta da população entomada para ter informação. Quando ter informação, a gente vai ter informação. A gente vai ter informação. A gente vai ter informação. A gente vai ter informação importante. A população entomada colabora, pelo menos colabora. E a gente vai ter informação que aumenta o valor. Agora, o governo tem 400 pendentes de laboratórios. A gente vai ter informação. Temos que ter consciência de colaborar ao governo de cumprir cerca sanitária. A gente vai ter informação. Caso confirmado a gente aumenta o bebê. Os mais que não são.